E, portanto, era um disco onde essa preocupação de tentar perceber quem eu era, a Sol, sem eles, estava muito vincada. Este é um disco onde eu me dei mais liberdade para esquecer essas preocupações todas e para ser só o que eu queria ser. Bem-vindos a mais uma conversa do Magazine Cultura FNAC. Hoje temos o André Henriques para falar um pouco do seu novo álbum, o segundo, a Sol. Muitos talvez te conheçam pelos Linda Martini, mas hoje não é a banda que nos traz aqui, é um novo disco. Vai ser uma conversa com o Vezas, espero eu. E gostava muito de começar pela capa do disco. Eu achei a capa muito curiosa e há alguma história por trás da escolha daquela imagem. Sim, aliás, recentemente até partilhei isso num post. Na verdade é uma fotografia com que eu convivo há muitos, muitos anos. Eu não tenho memória do acontecimento em si que ela retrata, mas, enfim, o meu pai era fotógrafo, não profissional, mas tem um espólio bastante considerável de slides ainda antiga. E tenho uma memória muito presente naquelas tardes de família onde se apagava a luz da sala e se ligava ao projetor de slides com o botãozinho assim a passar. Eu sou. E ele tem ali um set de fotografias, e é daí que tirámos esta fotografia da capa, que retratam um acontecimento meio trágico, acho que é o contrário até do que o nome do disco indicaria, Leveza. E, na verdade, é uma história muito conhecida para quem, se calhar, é da minha geração ou para pessoas também mais velhas, que foi um navio, um navio de carga, penso que em inglês, que se chamava Tollan, ou Tollan, dependendo da pronunciação, e que, enfim, houve um acidente, chegou com outro navio e naufragou. E ao virar-se, o casco ao virar-se, aquilo, acho que por questões, enfim, das correntes e das marés, não conseguiram tirar imediatamente o navio dali, então acabou por ficar durante três anos na cidade, assim, uma marrasta de metal que acabou por se tornar paisagem da cidade de Lisboa. E eu tinha essas fotografias, como disse, presentes na minha memória, e já há alguns anos que andava a namorar a ideia de que um dia as iria utilizar para alguma coisa, até porque tem esta memória afetiva, é uma fotografia que o meu pai tirou, e, por que não, utilizá-la num disco a solo. Pronto, e o nome do disco acho que saiu mais para o final, os nomes às vezes são coisas um bocadinho difíceis de deitar cá para fora. A última música do disco chama-se, precisamente, Leveza, e que, no fundo, fala de um sentimento que eu acho que atravessa o disco todo, esta minha procura de fugir da confusão, de fugir da cidade, de encontrar um outro espaço, um outro vagar, não só a título pessoal e do bem-estar da minha família, mas também na forma de fazer canções e me dedicar à música. E quando embati de novo com aquela imagem, achei que o contraste era lindíssimo, para já porque ninguém que não saiba o contexto percebe que aquilo é, na verdade, uma baleia de aço a flutuar. E a pessoa que vemos ali é um marinheiro, um mergulhador, mais vice, da marinha portuguesa que estavam à procura de sobreviventes, porque eu não sei precisar, mas aquilo deveria ter acontecido há muito pouco tempo, quando o meu pai fotografou. Pronto, e a história da KPI é isso. O meu pai, quando descobriu que eu ia utilizar aquilo finalmente, eu acho que ele desconfiou, porque eu pedi-lhe os slides primeiro, não tinha que os digitalizar, porque ele ensina aquele formato pequenino. Ele não sabia exatamente para que é que eu os quereria, mas ficou, obviamente, muito feliz também por a ver. E, de alguma forma, no Cajarana já fiz isso também de outra maneira, mas, de alguma forma, é uma coisa que me dá gozo nesta vida a sol, puxar coisas que me são mais próximas, efetivamente, e o contexto estava lá todo para ser esta a capa do disco. Leveza também, por este ser o segundo álbum e por não haver o peso do primeiro, como estreia a sol? Há sempre essa ideia, do segundo disco tem um peso diferente. E eu acho que tem, na verdade. Acho que não é uma coisa que se diz assim, levianamente. Primeiro, porque o primeiro disco tu tens a vida toda para o fazer e ninguém está à espera de nada. Quando ele sai, finalmente, as pessoas descobrem. Não sei se, no teu caso, isso fosse inteiramente verdade, porque vindo com uma bagagem de quase duas décadas de uma banda já de culto, não sei se, se calhar, quando anunciaste que é sempre oitada a sol, não sei se não havia já um peso de agora vamos ver o que é que ele vale sem os três elementos. Sim, sim, sim. Quando a notícia está cá fora, claro que sim. E eu acho que senti isso, no primeiro momento, mais no contexto de o que é que eu posso trazer de diferente. Porque a voz era reconhecível, enfim, posso mascará-la com efeitos, mas eu canto também nos Linda Martini. Há, obviamente, alguns vícios, se quiser, de composição, as métricas, as moldias, os próprios temas, ainda que traga também assuntos que não falo na banda. e sim, se calhar, esse tal peso do segundo disco, eu também o senti um bocadinho no primeiro. Mas foi uma coisa que eu lidei comigo, porque até a notícia está cá fora, ninguém sabia, ninguém fazia ideia que eu ia lançar um disco a sol. No segundo, sim, porque tu fazes um primeiro momento onde, ok, já abri uma gaveta e as pessoas já sabem mais ou menos o que esperar, ou pelo menos acham que já sabem mais ou menos o que é que é um disco meu a sol. E na segunda volta, pronto, ainda para mais, eu tenho sempre esta coisa de tentar não me repetir, tentar fazer coisas diferentes, rodear-me também de outros músicos, ter outros timbros e outras cores no disco. Senti também isso um bocadinho e houve, e como o disco também coincidiu, a composição e a gravação, com uma mudança minha, enfim, mudei de casa, saí da cidade, como dizia há pouco, e mudei-me para o campo. O disco foi feito sempre ali nos pingos desta chuva grossa toda, porque tinha, enfim, tinha de me readaptar, tinha uma casa em obras, tinha poeira, muita poeira a levantar, não só por causa das obras, mas, enfim, as dores todas com uma mudança, ainda que desejada, implica. E, portanto, o disco teve também esse peso todo, de eu tentar-me redescobrir, o meu ambiente, olhando à janela, é outro, tirando a família mais próxima, os amigos, os pais, toda a gente está na cidade um bocadinho longe, portanto, os meus dias eram um bocadinho mais solitários. Eu acho que, de alguma forma, até beneficiou a composição, porque, enfim, quando escrevo, e sobretudo a sola, é uma coisa muito, é um processo muito isolado, e até me fez bem estar assim, dias inteiros sozinhos no campo, enquanto os miúdos estavam na escola. Mas, sim, é isso, senti, se calhar, um peso, um peso diferente por estas razões. no primeiro disco, no Cajarana, ele surge mais ou menos porque, não inteiramente por essa razão, mas porque largaste um trabalho das 9 às 5 para dedicares inteiramente à música, que é uma fuga da cidade para o campo. Há aqui algum padrão? É, o padrão da fuga, é verdade. Eu acho que o Cajarana era claramente um disco de muitas fugas. quando compus esse disco, eu já tinha saído desse meu trabalho mais corporativo, digamos assim, mas era uma memória muito presente e muito marcada porque passei, seguramente, mais de alguns 14 ou 15 anos da minha vida num trabalho das 9 às 6 que não tinha nada a ver com a música e, obviamente, isso marca-te e influencia e inspira-te também a tua escrita. Até em Lina Martini, durante estes anos todos, há muitas coisas que vêm daí e, portanto, era natural que esse disco ainda fosse muito marcado por aí. E depois, esse tal meu desejo, sei lá, assim, de repente, à memória, vem uma casa na praia que era um dos singles desse disco onde eu declaradamente falava nesse meu desejo de sair. Neste disco, eu acho que é o que acontece depois da fuga, depois de fugir, eu até brinco na primeira canção que, enfim, aquela coisa de estás deste lado mas a cidade não saiu inteiramente de mim, não é? Porque ainda é uma coisa fresca, ainda é uma coisa recente, então eu acho que neste disco ainda contemplo, ainda falo da cidade. Houve uma altura que eu até acabei de fazer uma das canções e disse, apá, acabou, não quero mais falar sobre a cidade, fica lá atrás agora para me dedicar a outras coisas. Mas, de alguma forma, também não consegues controlar muito bem, então eu acho que é um disco que sim, ainda tem algum olhar sobre a cidade, mas é um olhar de alguém que já está a tentar vê-la de fora e está a tentar perceber neste movimento de saída o que é que dali ficou e o que é que eu agora posso trazer deste meu novo ambiente para as canções. Qual é a principal diferença entre o Cajarana e o Levesa musicalmente? Musicalmente, eu diria que há muitas diferenças. Eu no Cajarana havia, falávamos há pouco da tal pressão por ter uma banda há 20 anos, devo-te confessar que eu não tinha guitarras acústicas em casa, eu só tocava com guitarras elétricas, Lina Martín, que é uma banda elétrica na sua essência e portanto eu quando comecei a compor as canções arranjei-se uma guitarra acústica só para tentar mudar o timbre, a paleta de cores para que não fosse automaticamente associada a essa, a minha banda. E portanto era um disco onde essa preocupação de tentar perceber quem eu era a sol, não é? Sem eles, estava muito vincada. Este é um disco onde eu me dei mais liberdade para esquecer essas preocupações todas e para ser só o que eu queria ser. Depois, se calhar, por esta questão da minha paisagem ter mudado, eu senti que era um momento também de trazer uma uma componente mais orgânica para o disco. O disco foi todo gravado com uma guitarra clássica na Island sem efeitos. O Cajarã era um disco que ainda que tivesse muitas guitarras acústicas, muitas vezes estavam muito processadas e ainda havia assim um lado meio elétrico, se quiseres, que ao vivo ainda era também mais visível. este disco, o Leveza, é muito mais orgânico, diria eu, na própria instrumentação, a guitarra clássica, temos Sopros, que é uma coisa que eu adoro, sempre adorei, mas que, por uma razão ou outra, foi-me sempre difícil trazer alguém em que eu confiasse e em quem conseguisse partilhar a escrita dos arranjos e desta vez conseguiu com o Adriano Dias Pereira. Tenho também umas Segundas Vozes, que é uma novidade em relação a outro disco, uma amiga minha, Ana Gravner, que me fez também a gentileza de participar e encontrar ali umas harmonias interessantes. E depois, diria que é muito mais orgânico, é mais despido. Eu queria, lá está a tal Leveza, que tu, quando a ouvisses, sentisses a presença, eu não gravei no estúdio, gravei numa cave, numa casa em Lisboa, onde um dos produtores morava. E, portanto, eu queria quase que tu sentisses que estás dentro de uma casa, que as paredes não são paredes acusticamente tratadas e que o som reflete isso nelas e que sentisses que são pessoas reais a tocar. A maioria delas são coisas de takes livres, takes diretos, sem pensar e repensar como é que o arranjo deveria ser. É um disco também quase de reação. E eu acho que a grande diferença é essa, é um lado mais orgânico, mais lento também e, pronto, e com uma atmosfera, eu acho que só a ideia dos sopros e das segundas vozes deu assim um lado mais etéreo que eventualmente o Cajarana não tinha. Ele passou mais ou menos pelo teu controle. Conseguiste abrir mais mão no processo de estúdio deste disco do que no primeiro? Os processos em si não foram assim muito diferentes, mudaram as pessoas com quem trabalha. Há um repetente que é o Ricardo Dias Gomes que também assegurava a produção, a co-produção do Cajarana comigo e chamei-o também para repetir neste e juntámos também a equação do Doménico que no fundo era quem morava nessa casa onde gravámos. São dois músicos brasileiros. Sim, exatamente. São dois músicos brasileiros com uma carreira que quase nem vale a pena referir com nomes gigantes no Brasil. Que tanto doas. Calcosta, etc. São pessoas que têm feito umas coisas interessantes. Mas é muito orgânico. quando chego ao estúdio as canções já estão todas feitas de voz e guitarra. Portanto, a estrutura, a melodia está toda lá. E depois era no fundo tentar adorná-las com alguns arranjos de outros instrumentos que eu não toco. Saber as cordas, a percussão e eventualmente num apontamento ou outro alguns sintetizadores mas não tão presentes como o Cajarana. E no fundo o processo foi parecido. porquê? Porque é quase uma... Eu acho que a grande diferença deste meu percurso só para o contexto da banda ou uma das grandes diferenças é a presença do texto. Porque as letras aparecem sempre à cabeça ou antes de eu sequer pensar no arranjo. Enquanto a Elina Martini é ao contrário as coisas aparecem... O texto e a letra e a melodia aparecem mais no final. Então o que acontece e aconteceu aqui e também aconteceu no Cajarana nós quase que estamos a fazer uma banda sonora. É isso que parece. Nós temos o mote a letra está lá a melodia está lá e portanto é tentar perceber como é que os instrumentos vão suportar aquela ideia de canção. E eu acho que nisso foi... o processo foi semelhante. Agora há liberdade como também houve no outro para as pessoas que eu chamei para entrarem comigo no disco de obviamente porem também o seu cunho pessoal senão nem sequer nem sequer o chamavam. Claro que há também um trabalho de partilha de ideias e há muitas canções que obviamente depois também têm um resultado final com os inputs que vou recebendo das pessoas que chamei. Sobre as letras e por acaso tinha aqui essa pergunta de primeiro vem a letra depois a melodia mas sobre a letra onde é que te inspiras? Quais são as tuas referências? São musicais? São literárias? E dentro da literatura há algum género? em particular? É muito difícil perceberes de onde é que vem a inspiração porque a maioria das vezes o que acontece é estar com a guitarra no colo e passar dias e dias e dias a peneirar e de repente aparece-te uma coisa qualquer que te faz sentido uma melodia uma frase É ir para a melodia mas a minha questão era E nas letras também imagina muitas vezes uma canção ou a letra de uma canção faz-se para eu estar a lavar louça ou com a guitarra no colo como disse e de repente dizer uma frase qualquer que espera aí isto é interessante e anotá-la ou gravá-la no telemóvel e depois de repente começar a tentar puxar o novelo e tentar perceber sobre o que é que aquilo fala porque é que aquela frase me apareceu ou aquela ideia ou aquele conceito há uma coisa que me inspirou muito e por acaso neste disco há umas leituras concretas e há pelo menos umas quantas canções do disco que são mais notórias que eu não sei por que razão mas cruzei-me com uma entrevista ao professor Frederico Lourenço que fez recentemente aquela tradução da Bíblia a partir do grego e eu fiquei meio que fascinado por aquilo eu não não sou católico não tenho propriamente uma fé num Deus pelo menos à imagem daquilo da Igreja Católica mas achei muito interessante a ver quase pela primeira vez uma tradução não teológica mas quase que histórica e com umas notas muito aprofundadas de todos os textos da Bíblia para curiosos e para crentes e para não crentes e eu mandei-me para aquilo de cabeça aquilo de nação dos livros jeitosos sim eu comprei a coleção na totalidade mas ainda só li os quatro evangelhos e que é incrível porque tu consegues comparar enfim terminas um e começas a ler o outro e retratam os quatro o mesmo acontecimento desde o nascimento de Cristo até a crucificação mas depois há ali algumas coisas que são coincidentes há outras coisas que não são assim tão coincidentes e nas notas tu apercebes-te ali de detalhes e de coisas curiosíssimas e há aqui duas ou três questões neste disco que foram muito influenciadas por isso estou-me a lembrar por exemplo o falava em línguas falar em línguas é uma expressão que está muito presente na Bíblia que aparece quando por exemplo Jesus Cristo pregava para uma multidão e havia muito aquela ideia de falar em línguas no sentido em que alguém fala e apesar de todas as outras pessoas serem de línguas diferentes conseguirem compreender o que é que uma pessoa está lá a dizer e sei lá há uma expressão que é o mal que lhe pertence eu já não me recordo mas foi num dos evangelhos é uma frase muito que ensina da Bíblia que é qualquer coisa como basta o dia de hoje o mal que lhe pertence é quase um carpe diem o que ficou para trás já não vai passar para o dia da manhã então há ali umas quantas coisas eu sempre tive um certo fascínio eu que não sou católico mas com as histórias da Bíblia com as suas alegrias com os evangelhos e foi muito interessante e eu acho que me inspirou de alguma forma em algumas letras deste disco e depois andei a ler coisas que sei lá às vezes há nomes que são assim incontornáveis mas por uma razão à outra não tiveste o tempo para te debruçares então comecei entrei pela primeira vez na Clarice Lee Spector coisas incríveis comecei a como é que se chamava um livro de contos dela penso que é o Laços de Família que tem uns pequenos contos incríveis que eu adorei ler aquilo coisas muito carnais muito vividas e de alguma forma não sei se me inspiraram ou se se verteram diretamente para algum dos teitos mas era com esse tipo de coisas que eu andava na cabeça foi isso que me ocupou mas é sempre muito difícil estou-me a lembrar destes dois porque há aqui quase uma certa causa e efeito mas é sempre muito difícil dizer-te olha a inspiração porque não é um disco não há um conceito único nas letras elas não falam todas sobre o mesmo e portanto é sempre muito difícil tentar perceber qual é que foi a ligação direta entre uma coisa e a pergunta não era de inspiração direta li isto vi isto inspirei-me para era onde é que porque a tua escrita para letras é bastante tensa e então estava a tentar perceber se há alguma referência na poesia em particular era mais por aí que vinha a pergunta tenho muitas na poesia sei lá o Herberto Weller o António Pina sei lá tenho várias várias pessoas que volto e meia tenho a poesia deles lá em casa e volto e meia abro um livro já li aquilo tudo mas volto e meia abro umas páginas e vou lá buscar algumas coisas tenho lá umas coisas sublinhadas e vou vendo mas sim sim não sou assim um leitor não devoro livros nem de poesia nem de romance ou outro tipo de livros mas volto e meia vou coletar já li mais na minha vida já houve uma altura onde tinha que apanhar transportes públicos e passava muito tempo essa frase essa frase é muito repetida entre pessoas que andavam de comboio por exemplo e normalmente esse era o período onde leram onde leram mais eu também já já passei por aí mas por acaso muita gente diz isso já li muito mais quando apanhava o comboio mal salve mal salve a CP que também tem ou a Fertagos que também tem as suas vantagens nesse e então quando o comboio foi exprimido quando soube esta frase temos mais de 40 minutos para ler mais 3 capítulos o Cajarana saiu durante a pandemia durante o início da pandemia de alguma forma este segundo álbum será uma apresentação para muitos novos ouvintes? quer-se sempre que sim cada disco se lança se não guardavam em casa e mostrava a família eu acho que quando se faz música é sempre esse desejo de que uma coisa que quando a fiz teve impacto em mim eu senti que despertei ali alguma emoção é sempre muito curioso e daí este este momento onde eu estou a chegar que é de finalmente o disco estar cá fora e estar nos ouvidos das pessoas é um momento muito entusiasmante porque tu ficas com uma curiosidade também de perceber como é que o disco toca nos outros agora não sei é uma coisa que não se não se antecipa como é que vai correr se vai chegar a mais ouvidos do que chegou o anterior é verdade que o timing do outro foi não podia ter corrido melhor ironicamente porque o disco saiu o Cajarana saiu exatamente no dia 13 de março que foi no dia onde fomos todos para o primeiro confinamento 13 de março de 2020 na quinta-feira exatamente e claro que aquilo enfim limitou a vida do disco ao vivo pelo menos naqueles primeiros meses depois felizmente até conseguimos quando finalmente abriram os concertos depois daqueles meses todos em casa finalmente conseguimos rodar muito o disco norte a sul do país mas sim claro que essas circunstâncias se calhar fizeram com que até a nível de imprensa e até a nível da própria vida que o disco poderia ter tido se calhar pode ter sido limitativo foi para mim foi para toda a gente que lançou discos nesse ano aliás eu tive muitos amigos próximos alguns deles que optaram por adiar os discos que tinham preparado na calha para sair e só os lançaram um ano ou dois depois quando finalmente as coisas já estavam já estavam mais calmas eu não tinha sequer essa hipótese porque o disco saiu já estavam nas lojas já estavam na FNAC quando a bomba estourou digamos assim mas sim não sei não consigo antecipar eu gostava muito que o disco obviamente tivesse que as pessoas lhe dessem oportunidade e que dedicassem o seu tempo a ouvir eu acho que é um disco até pelo aquilo que falámos tem outras cores que a Garena não tinha mas é um disco também um bocadinho mais experimental não estou no sentido da doideira também tem muitas doideiras lá pelo mar isso é verdade mas no sentido nós nos permitimos mais em estúdio a brincar há uma publicação recente no Instagram que é muito doideira que é desse lado experimental do disco que o termo doideira aplica-se se calhar aí sim foi quando estou em estúdio eu mexo muito pouco no telemóvel e se calhar devia ter uns vídeos sobre tudo o que aconteceu porque depois quando chegas a estes momentos é a gente partilhar e acho que eu pelo menos enquanto ouvinte e espectador de música também gosto quando os artistas dão aquele olhar sobre esses momentos que são mais privados que tu normalmente não tens acesso como é a gravação de um disco eu tinha ali três ou quatro videozinhos de segundinhos e ontem compilei e na verdade são momentos meio doidos aqueles clarinetes e a Ana a cantar umas coisas meio extreónicas são muito engraçadas mas sim o disco eu acho que me permiti também mais essa experimentação tive mais tempo de estúdio o outro foi gravado numa semana este aqui nós tivemos duas semanas duas semanas e tal estávamos numa casa que é um ambiente nós estávamos no sofá a maioria das vezes sentados e gravava no sofá chamava um amigo para vir fazer uma perninha para fazer o show para fazer as vozes e portanto foi um ambiente muito mais descontroído muito mais relaxado então acho que se sente também isso no disco tal leveza e acho que é um disco um bocadinho mais experimental quem tiver ávido de experiências desse tipo eu acho que é um bom modo de entrada por vídeos onde é que daste a ideia para esta trilogia feita pelo Paulo Segadães para os três primeiros singles olha foi também uma ideia não planeada que são as melhores o Paulo apareceu ele soube porque ele conhecia também o Doménico e ele soube que eu estava a gravar na casa dele e quando soube disse mandou-me logo uma mensagem dizer quero ir e fotografar eu nunca estive em casa de Doménico e gostava muito de ir e fotografar tinha que eu para me tirar as fotografias foram as primeiras que saíram na casa que é aquela cozinha muita gente me pergunta onde é que aquilo é aquilo é na cozinha mesmo ao lado da cava onde nós gravámos só que é uma cozinha exterior tem assim um ar meio exótico parece que estás na América do Sul porque tem assim muitas plantas e assim uma uma desarrumação bonita acho eu aquilo é desarrumadamente eu lembro sou capaz de ter sido uma dessas pessoas que perguntam onde é que é essa cozinha é é é é aqui fica em Lisboa na Graça só que aquilo é de ver aquelas casas de resto do chão que depois tem uns degraus e faz um pátio exterior a cozinha é feita no exterior por isso é que tem assim um ar meio não parece bem uma cozinha portuguesa mas entretanto perdi-me neste preâmbulo Paulo ah do Paulo sim ele tirou-me essas fotografias nessa cozinha e depois quando chegou a hora dos vídeos para mim é sempre assim um momento meio de tortura porque tu fazes as canções tens ali pronto sabes o que é que estavas a pensar quando escreveste aquela letra o que é que pensaste quando puseste ali aquele sopro ou aquela voz ou não sei o que e depois quando chega ao momento tu dividires um bocadinho os créditos com alguém alguém pegar na tua música e interpretar aquilo por imagens e a imagem é um meio muito forte não é tu quando se eu te mostrar uma canção com uma imagem já agarrada a ela a tua percepção muda completamente e pronto e eu no passado enfim já tive experiências ótimas e outras menos ótimas mas é sempre difícil aquela coisa de largar de confiares em alguém e tentar-se também de alguma forma que aquilo que tu te identifiques com o objeto visual que está ali e o Paulo é uma pessoa que eu conheço há muitos anos ele foi aliás até musicalmente uma das minhas grandes inspirações porque ele tinha uma banda de punk para mim será sempre a melhor banda portuguesa de sempre que era um x-ato que eu era mais meia do que ele então somos 3 anos eu sou 3 anos mais novo do que ele mas eles eram os irmãos mais velhos cresci com eles a ir à garagem deles a ver os ensaios deles em 2017 escreveste no instagram que ele tinha sido o grande responsável por teres pegado uma guitarra sim um deles um deles é verdade ele e mais os comparsas e depois a vida acabou por nos juntar outra vez ele recentemente até recentemente ele tocava a bateria com o legendário entregamento para o portado nós fizemos uma tour muito grande também aproximou-nos mais agora na idade adulta e depois quando surgiu essa ideia das fotografias já tínhamos as fotografias eu estava com uma ideia de criar uma coisa muito simples do tal plano de sequência e o Paulo aliás tem mais trabalho desenvolvido na área de fotografia do que propriamente na área de vídeo também já tem feito vídeos mas o trabalho de imagem dele é essencialmente com fotografia e eu sempre fui muito fã da fotografia dele então lembrámos o disco também tem outro tempo uma coisa mais mais calma e lembrámos já nem sei precisar quem exatamente mas daquela ideia de um plano contínuo uma fotografia apenas ele sugeriu a questão da câmera lenta do slow motion o que depois também gera ali um movimento interessante porque eu estou um bocadinho mais lento do que o ritmo da canção e pronto e acabou por ser assim foi uma coisa muito orgânica depois foi só pensarmos o que é que poderia ser interessante para cada canção é quase como uma fotografia para cada canção no primeiro filmámos na tal cozinha no segundo é que ele é numa área de campo aberto que é muito ao pé da minha casa atual ali mais perto do campo e ainda arranjamos ali o primeiro que estamos a falar do primeiro single Os Fantasmas de Amanhã Os Fantasmas de Amanhã exatamente e o segundo que é As Janelas São de Abrir que tem ali um momento meio de special effects no final onde eu desapareço numa janelinha mas sim a ideia foi essa não foi nada pensado não era para ser uma trilogia não era para ser dois vídeos era para ser um vídeo depois gostámos tanto daquela ideia que é um bocadinho contra a corrente do que se faz agora neste no momento onde estamos das redes sociais e tens tantos estímulos a toda a hora tu de repente vês um vídeo que é só aquilo e que não há outros planos é uma coisa assim um bocadinho diferente do que se tem feito e nós ainda quase que cedemos à tentação porque quando começámos a ver o primeiro plano ele tinha feito outros e ainda pensámos ali numa primeira mix vamos pôr outro plano mas é mesmo giro aquilo não se mexe é só aquilo e achámos que ia bem no fundo com a estética do disco que é uma coisa que se quer para ouvir com algum vagar nessa publicação de 2017 que referi tinha uma legenda longa e a certa altura escreveste se alguma vez apanhar um Uber de DeLorean viajo ao saudoso ano de 1995 para dizer ao jovem Henriques que está tudo bem isso foi está tudo bem está tudo bem nessa altura estava e estava muito feliz porque isso foi o final de uma turnê que tínhamos feito e íamos tocar ao Coliseu e a tal com com o Legendário Targa Man também com uma turnê conjunta e a turnê terminava no Coliseu que é aquelas coisas para um miúdo portanto em 1995 eu tinha 15 anos nem nos meus sonhos mais selvagens eu imaginaria algum dia tocar no Coliseu ou noutros palcos que já temos tocado não foi mais uma vez não foi nada planeado foi-nos acontecendo e sim sim esse posto era mais um momento de felicidade que eu queria partilhar e sobretudo porque de facto esta minha amizade com o Sega acho que se consolidou muito aí porque nós é o que eu dizia quando nós éramos mais miúdos agora não se nota a diferença de idade mas naquela altura importam um bocadinho então eles eu era muito fã daquela banda e seguia-os para todo lado e era grupo e às salas de ensaios aprendi a tocar quase a vê-los a fazer como é que eles faziam mas a idade naquela altura causava um distanciamento sim era quase uma reverência do meu lado para mim eles era como quando eu chegava a casa e ligava a MTV e via os Nirvana e os Metallica eu tinha o mesmo tipo de reação quase com eles porque pronto eles no seu meio naquele meio do punk e do hardcore no final dos anos 90 eles arrastavam muita gente e era uma coisa claro de nicho e claro que marginal mas era uma coisa que mexia muita gente e portanto eu nessa altura foi quando me aproximei de facto dele e primeira vez quase que se pode dizer que tivemos uma relação de amizade a partir daí dessa turnê e sim que se mantém até hoje e esse jovem André alguma vez pensou participar no Festival da Canção? Nunca na vida também também foi daquelas coisas que o que é que tu fazes chega a ter esse esse envelope e o que é que tu fazes e eu acho assim na verdade o Festival da Canção como tu sabes desde há uns anos é esta parte quando eles mudaram de formato acho que até foi logo na primeira foi na primeira edição com o Salvador e esta mudança de formato acabou por despertar um bocado o interesse dos músicos da minha geração porque de repente uma coisa que eu já não via há anos de repente ligas a televisão e ves pessoas com quem te cruzas durante o ano inteiro em conselhos portanto eu acho nestas últimas edições em todas elas eu tinha lá amigos ou alguns mais próximos outras pessoas que me vou cruzando mas pessoas da minha geração que estão hoje a fazer música isso é muito interessante e é muito saudável e depois também abriu aquele espaço para o que é que é uma música festivaleira o que é que é uma música de festival não é é uma canção a Canção do Salvador também ninguém diria que queria ter aquele sucesso e que ia de facto vencer a final e portanto a partir do momento onde essas portas já estão todas abertas não é e quando te convidam é para tu fazes uma canção que tu queiras fazer não é uma canção de tirar o pé no chão não é uma canção que tem que ser segundo determinados padrões eu acho que só poderia aceitar e foi uma experiência muito interessante e depois com a presença da Lara sim falavas de te cruzares com pessoas da tua geração e tu chamas exatamente uma pessoa da tua geração sim aliás nesta edição até acho que fui não fui o único mas éramos para aí dois cujo autor não era o intérprete não fui intérprete eu acho que sim mas sabes porquê porque a canção a fenámbula já estava escrita antes do convite ela até tinha um outro destino na altura tinha escrito para uma outra pessoa que acabou por não gravar e era uma canção na altura quando a compus era uma canção na perspectiva de uma mulher e também pelas enfim se atentar à letra percebe-se que é uma pessoa não é uma miúda de 20 anos que era alguém que já tinha uma relação longa que fala ali de uma história quase de desamor mas era uma relação longa de pressupõe-se que há vários anos então eu percebi logo que não podia ser uma jovem de 20 anos a cantar aquelas palavras e depois de muito muitas noites mal dormidas a pensar quem é que poderia cantar aquela música lembrei-me da Lara Lee e depois foi o que aconteceu com toda a gente o que é que é feito da Lara Lee então fui ao YouTube percebi que ela tinha estado recentemente também na altura da pandemia num programa com o Hermano José depois esteve mais num outro programa qualquer continuava com uma voz lindíssima com uma figura lindíssima ela sempre foi uma mulher muito elegante e com uma voz que eu sempre admirei e pronto e depois a história foi essa liguei-lhe não a conheci arranjou o número ela aceitou e fomos juntos naquela aventura e foi muito chido acho que fazia tudo outra vez mas antes antes de escreveres para aquilo que seria a interpretação da Lara Lee escreves para a Cristina Branco para a Inamor em comum tem o facto de serem vozes femininas sim a interpretarem um tema ou algo escrito por ti é curioso o facto de serem só mulheres só mulheres sim também já escrevi para a voz de homens estou-me a lembrar que há uns tempos eu vi uma campanha que começou por ser uma campanha para um canal de televisão onde me foi pedido para fazer uma letra que depois era reinterpretada por quatro artistas diferentes e eles todos gravaram a canção portanto era no âmbito de uma campanha mas depois um dos das bandas convidados eram os Dalva e depois eles acabaram por gravar essa canção cuja letra era minha não é neste penso não é no último disto deles mas é no anterior eu também já escrevi sem ser na perspectiva feminina há dois discos sim 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 não claro eu digo quando escrevo para outras pessoas que não eu obviamente sim sim mas na verdade é uma coisa que me dá algum gozo fazer não é porque enfim quando estou a escrever para mim seja no contexto da banda seja no contexto do disco do solo passa-me muito mais naturalmente e instintivamente coisas do meu do meu presente coisas pelas quais eu estou a passar e é normal que elas contaminem mais os temas das canções quando alguém me pede e neste caso coincidentemente foram mulheres que primeiramente me pediram canções tu acabas por tentar perceber como é que seria uma coisa escrita por mim na voz delas então há quase essa tentação de personificares aqui a pessoa tentares descobrir também um bocadinho sobre elas e tentares que de alguma forma elas se identifiquem com o texto não quer dizer que se dois para amanhã me pedirem também posso escrever na perspectiva de um homem para uma mulher cantar eu gosto muito desses cruzamentos e acho que isso é muito interessante acho que o género aqui não deve limitar em nada voltando só aqui ao festival da canção para fechar esse tema como foi a experiência de someteres um tema teu a uma avaliação de um júri e do público isso é a parte estranha do negócio quando tu aceitas esse negócio é a parte mais estranha nunca tinha acontecido antes não nunca tinha acontecido antes nunca tinha participado em concursos aliás mesmo o meu percurso musical há quem comece muito conheço muitos músicos atuais músicos que também fazem isso vida que quando eram mais miúdos participavam em concursos ou coisas assim eu acho que nunca por uma razão ou outra nunca cheguei a participar em coisas dessas portanto nunca tive esse escrutínio de alguém a avaliar ou dar uma pontuação ou dizer se a minha canção é melhor ou pior que a canção do lado essa é a parte mais difícil pelas razões óbvias porque enfim não é uma corrida de atletismo não é para ver quem é que chega primeiro à meta é uma canção e as canções são profundamente subjetivas eu posso chamar uma canção e tu a odiares ou se calhar odiá-la num momento da minha vida e dez anos depois redescubro e acho que aquilo é a melhor canção alguma vez feita percebes essa é a parte estranha mas de alguma forma também não me deixei falava-se muito e houve muita gente à minha volta e aliás amigos já tinham participado por exemplo o Hélio do Juliana Martins tinha participado até no ano anterior ao meu e há muita gente que te avisa sobre aquela coisa tu não vás ao YouTube não abres as caixas de comentários não vás ao Twitter não vás ao Twitter por exemplo essas coisas todas mas enfim claro que depois por curiosidade ou eu o vi ou alguém quando havia uns comentários mais escabrosos às vezes às vezes cheguei a deparar-me com eles mas levei aquilo também assim com uma certa leveza no sentido em que o meu trabalho está feito vir uma canção é uma canção que eu gosto muito que daqui a 20 anos independentemente do resultado que ela teve no sertame eu acho que vou continuar a cortar da canção adorei ainda mais pelo facto de a Lara Lee ter aceitice lá está aquela coisa eu miúdo a ver a Lara Lee no Festival da Canção acho que a primeira vez que ela foi lá devia ter uns 4 anos e eu escrever uma canção para ela e irmos juntos ao Festival da Canção é uma coisa impensável e portanto só isso pagou a experiência independentemente da opinião de já a cantaste já a cantei muitas vezes em casa mas nunca a cantei em público em público em palco não há pouco tempo aliás deve ter sido na altura do Festival acho que fiz um vídeo qualquer uma story para as redes sociais onde cantei um bocadinho e houve algumas pessoas que disseram que queriam ouvir o resto mas ainda não arrisquei cantá-la ao vivo talvez um dia não sei ela fica um bocadinho diferente porque os timbres são outros eu por exemplo quando gravei a canção com a Lara tivemos que pôr a canção numa ou outra afinação num outro registro porque a voz dela é muito mais aguda que a minha pelo menos o alcance vocal portanto ela fica um bocadinho mais suturna na minha voz porque é declaradamente mais em baixo mais grave mas sim e sabes que é curioso que quando eu a toco e isso dizem-me isso lá em casa os meus filhos mas tu não notas assim uma grande diferença para para aquilo que são as minhas outras canções claro que o arranjo ela estava ornamentada de uma forma diferente porque eu tinha um violoncel tinha outras coisas que normalmente não sou presença na minha música mas depois a voz a voz da Lara acaba por abrir ali uma 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 certa luz que que se calhar na versão original não terias isso também é o prazer de trabalhares com outros intérpretes que conseguem trazer coisas diferentes que tu não farias daquela maneira na canção e a televisão vamos poder ouvir dia 15 de novembro no Teatro Maria Matos em Lisboa e mais e para já temos uma uma data ainda antes do do Maria Matos que é no dia 22 no Montijo eu não sei se posso já anunciar mas logo a se ir ao dia 15 penso que será no dia 17 vamos ao Porto será que eu posso anunciar estou a ver aqui com o canto do olho um final afirmativo é no dia 17 sim mas a seu tempo vou divulgar isso nos canais apropriados sim e depois haverá mais datas a anunciar também para terminar o que é que estás a ouvir neste momento ui muita coisa olha agora vinha para cá vinha a ouvir assim uma coisa muito curiosa mas muito estranha também muito experimental ao mesmo tempo e nem sei se consigo dizer aquilo bem que se chama com x Xiloris White e aquilo é o casamento entre um músico eu acho que ele é grego o primeiro nome Xiloris e o Jim White que é um baterista muito conhecido já tocou com o Bill Callahan uma data de gente eles fizeram um disco juntos é um disco instrumental eles têm outro disco onde também existe voz mas este é puramente instrumental assim com uns instrumentos característicos de cordas e com bateria assim uma coisa muito frico muito fora mas muito interessante tem assim um outro espaço e eu vinha a conduzir e às vezes gosto de ouvir assim coisas meio mantra para me abstrair e o que é que eu tenho ouvido mais estou a pensar em discos que tenham sido assim mesmo marcantes nos últimos tempos olha tenho ouvido o último do Bill Callahan o Reality eu tive a oportunidade de o ver também recentemente quando ele passou pelo Teatro Circa em Braga estava lá em cima e fui vê-lo curiosamente com esse baterista com o Jim White desse outro projeto e está-me a falhar em qualquer coisa qual é que é eu não ouvi uma coisa é aquelas perguntas quando me diz qual é que é que eu ou não ouvi muito qual é que é o The Fight sim o Multitudes comprei o vinil aliás ofereceram-me o vinil e também tem rodado lá muito por causa em vinil mesmo e pá e um disco me bateu muito que já não é de agora nem é o disco mais recente dela mas foi um disco que eu também andava a ouvir muito na altura onde compus estas canções que eu acho sublime na interpretação nas melodias nas letras nos arranjos em tudo que é o Party de Aldous Harding que não é o último disco dela mas eu acho que é um disco também de quebrar o coração que foi na altura onde ela separou do namorado que também fez um disco sobre isso e tem assim uns lados curiosos mas é pá é um disco incrível quando eu ouvi aquilo assim de uma ponta a outra em vinil também acabei por ouvir assim uma vez a outra casualmente em formato digital mas depois mandei vir o vinil pá e aquilo é incrível incrível acho que todos os recantos daquele disco não me canso de ouvir aquilo Obrigada Obrigada por ter que conversa Obrigada 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 Obrigada